Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, ó, chegou mais um pacote compra da Shopee E esse pacote aqui galera, é um dos produtos que mais pedido pra mim Tá mostrando aqui no meu canal, vídeo pra comprar Essas são coisas baratas que as pessoas ficam curiosas Se prestam ou se não prestam E vem aqui no meu canal, vem alguns vídeos sobre o tema, né? Ou alguma coisa assim E pedem nos comentários aí e dá indicação de vídeo Então eu comprei, tá aqui, vou abrir e mostrar pra vocês o que é E vamos lá, hein? Aí se gostarem galera, já deixa aquele like Se inscreva no canal se não for inscrito Deixe os comentários que vocês acharem aí sobre o produto E pode dar sugestão de qual produto eu posso estar trazendo Pra mostrar aqui no canal pra vocês, ok? Tá mostrando, tá falando, dando a minha opinião E até mesmo testando se for o caso Tem vários vídeos aqui, compra da Shopee Que é a indicação aí da galera De inscrito, não inscrito De amigos, enfim Então vai lá pro vídeo Deixa eu abrir o pacote e mostrar Com essa compra aqui Que já foi indicação aí da galera Que o vídeo também tá trazendo Aí galera, vou abrir o pacote Hoje eu tô sem o suporte aqui da câmera Então vou abrir aqui na bruta mesmo Deixa eu ver Encostar aqui, ó E bora lá Estou sozinho Aqui em casa Não vou usar o suporte da câmera Mas tá falando O importante é mostrar o produto E veja galera, ó O que vocês pediram aí Deixem sugestão pra mim tá comprando na Shopee Tá trazendo aqui, ó Eu já aproveitei e comprei duas Porque eu sei que a galera aqui vai querer usar Como eu já tenho uma Não dessa aqui, né Mas pelo mesmo funcionamento dela Comprei, ó A garrafa térmica A garrafinha térmica aí, galera É um dos produtos que mais tem anúncio aí na Shopee Então Quem tem curiosidade de saber como que é E quer ver o produto antes de comprar Pode pedir Opa, já acendeu aqui, ó Tem indicador de temperatura Só de encostar aqui já acendeu E veja como que é bonito, galera, ó É, eu comprei lá Com azul, né Mas veio uma cor branca Uma de cor branca E vamos ver a próxima aqui Vamos ver a próxima Tô aqui na minha cozinha Bonitinha, galera, ó Pra quem Pra quem tá no canal aí mais tempo, ó Sabe que, ó Tudo foi tema de vídeo, ó Minha cozinha E vamos aqui pra minhas garrafas Caraca, eu pedi azul E veio duas brancas É, não sei se eu faço reclamação lá no site depois Mas Tá aqui, né Veio rapidinho, chegou rapidinho E galera, ó Essas garrafinhas Você passa a mão aqui, ó Essa aqui já não acendeu Acendeu ali, ó E já dá indicação da temperatura Do líquido lá dentro, ó 27 graus Ó 27 graus Só muito boa, galera É, vou abrir aqui pra mostrar pra vocês Como que ela é aqui dentro, ó Realmente é igual o que tá no anúncio, tá? Você retira a tampa, tá vendo? A tampa tem uma vedação de borracha aqui, galera Não deixa o líquido vazar Você pode colocar na sua bolsa Você pode colocar na sua bolsa tranquilo E ela tem um A peneira Essa peneira aqui, ó Você pode colocar alguma coisa Lachar Né Qualquer coisa Fruta espremida que tem a semente Na hora de tirar Ela vai fritar Vai coar, ó Aí vem só o líquido Olha que legal Top, top, top Essa aqui, ó É de 500ml, galera, ó E veio lisa Eu pedi lisa, tá vendo? Só que foi azul Vem branca Mas se você quiser também, galera Tem a opção de personalizar Ou de alguma estampa Isso aí já é A critério do cliente Mas realmente Quem gostou E quiser adquirir aí Na Shopee Tem vários anúncios De vários modelos Eu dei R$19,90 Nesta aqui Em cada uma Tá super barato Era pra eu ter comprado mais Mas peguei só duas Né E tá aí E agora Vamos fazer o teste Da temperatura, galera Vou aqui rapidinho Ó Na minha geladeira A minha geladeira Vou pegar uma água Ó E bora lá E vou Vamos ver Não vou lavar Não vou lavar não Deixar aqui dentro Do jeito que tá aqui mesmo Ó E bora Fazer o teste Aê Agora vamos fazer o teste Fechar aqui Fechar aqui Coloquei muita água Coloquei muita água Mas tá bom E agora Vamos ver A temperatura Galera Se já baixou Tava 27 Continua Os meus 27 Aqui ainda Não caiu A temperatura Ó 26 Tá caindo Galera É só passar a mão Aqui Ó 24 24 A temperatura Tá descendo A água É gelada 22 Então realmente Parece que o termômetro Funciona Né Tá um pouco Ledo Pra Pra apresentar Aqui a temperatura Mas Ela funciona 21 Tá caindo Realmente Então É funcional Então tá aí galera Minha garrafinha térmica Com termômetro É anúncio da Shopee Comprei pela Shopee Gostei Parece que é funcional É O teste assim De quanto tempo Que a demora Pra ficar fria Isso é A longo prazo Tá Em outro vídeo Eu vou fazer aqui Mostrando pra vocês Depois que eu testar Mas Aparentemente assim De primeira mão Já chegando aqui em casa É igual O que tá nos anúncios Não muda nada Realmente É funcional mesmo Bonita É O material inox Apesar que tá pintada Mas é inox Um acabamento Bem legal Gostei demais E vamos usar aqui E o vídeo de hoje Foi isso Abrindo aqui o pacote A pedido de inscrito De Copa da Shopee Trazendo as garrafas térmicas Gostei demais Se tiver sugestões Manda aqui pra gente Pelos comentários Não esqueça De dar o like Se inscreva no canal galera E espero vocês Até o próximo vídeo Muito obrigado E fui Tchau 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 Tchau